Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio Dávila e hoje vamos então para a nossa décima segunda e última aula de revisão de língua portuguesa. Lembre-se de acompanhar essa aula com o material didático no aulalivre.net. Pois bem, nosso último assunto então refere-se a funções da linguagem. Pois bem, o que são as funções da linguagem? Não confundam com figuras de linguagem. Funções da linguagem são os elementos que constituem o processo comunicativo. Quais são os elementos que constituem esse processo comunicativo? O emissor, quem transmite a mensagem, o receptor, quem recebe essa mensagem, o referente, que é a informação, a mensagem, o canal de comunicação e o código utilizado para estabelecer essa mensagem. Pois bem, vamos analisar cada um desses elementos. Por quê? Porque cada uma das funções da linguagem vai se centrar num desses elementos comunicativos e vamos avaliar quando um e quando o outro predomina no texto. Pois bem, a primeira das funções da linguagem é a função emotiva ou expressiva. Olha só, função emotiva ou expressiva centra-se no emissor, em quem transmite essa mensagem. Pois bem, quem transmite essa mensagem vai manifestar opiniões e ou sentimentos. Ou seja, ao ler uma poesia lírica, por exemplo, podemos dizer que ali temos a função emotiva da linguagem. Quando, por exemplo, nós fazemos uma redação no vestibular, a gente até pode achar que não está com a função emotiva ali. Lembre-se, função emotiva vincula-se à manifestação do sujeito, à manifestação da subjetividade. Se tu manifesta a tua opinião na redação, o que a gente tem ali também é a função emotiva ou expressiva da linguagem. Percebam ainda um detalhe. Quando eu observo uma função da linguagem, não significa que as outras não existam. Significa que aquela ali, em razão da forma com que aparece, é predominante. Então, eu posso dizer que numa poesia lírica, a função expressiva ou emotiva pode ser a função predominante. Eu posso dizer que quando eu construo o meu argumento, manifestando a minha opinião, nesse momento em que eu manifesto a minha opinião, eu tenho ali a função emotiva ou expressiva se manifestando em maior grau. Pois bem, além da função emotiva ou expressiva, nós temos a função referencial. referencial. Olha lá, função referencial centra-se no conteúdo. Observem a informação objetiva. Significa que a função referencial não tem manifestação do sujeito. No que tange ao quê? Eu não manifesto opinião. Quando, por exemplo, um de vocês me pergunta o endereço da minha casa e eu passo o endereço da minha casa, eu não estou manifestando opinião. Eu estou só dando uma informação objetiva. Tenho aí função referencial. referencial. Quando eu leio uma placa com o nome de uma rua, ora, aquilo ali também é função referencial. Vejam que o nome é bem claro. É um ponto de referência. Ou seja, quando eu uso um ponto de referência é porque aquele ponto de referência me informa alguma coisa. Quando eu estou lendo meu jornal e vejo, por exemplo, um anúncio de óbito ou a informação acerca da previsão do tempo, tudo ali não há manifestação de opinião. Há apenas conteúdo informacional. Em razão disso, temos a função referencial. Vejam que na função emotiva eu manifesto opinião. Na função referencial eu informo. Vocês podem estar pensando. Bom, mas eu manifesto minha opinião na minha redação e eu também dou uma série de informações para esclarecimentos. Pois bem, na redação de vocês há tanto função referencial quanto a função emotiva expressiva. Todavia, num outro exemplo, se eu tenho uma receita de bolo, é isso que eu não manifesto minha opinião. Ali temos só a função referencial. E uma questão de prova interessantíssima. Eles colocam, por vezes, cartazes com anúncios de campanhas de prevenção. Por exemplo, cartaz para prevenção da H1N1 ou cartazes que ensinam como fazer determinado procedimento de higiene ou que médico procurar quando tiver determinados sintomas. Observem que aí também não se manifesta opinião. Simplesmente se informa o que deve ser feito. Função referencial predomina. Pois bem, além da função referencial, temos a função conativa ou apelativa. Não é conotativa, pessoal. É a função conativa ou apelativa. Pois bem, nesse caso, ela vai se centrar no receptor. Quem é o receptor? O receptor é quem recebe a mensagem. Observem só. Serve para o convencimento. Na prova, muitas vezes, colocam o termo persuasão. Ou seja, ela é utilizada para convencer aquele que me escuta, aquele que me lê. Muito comum é aparecer um tipo de questão na prova com uma propaganda. Uma propaganda sempre terá a função conativa e apelativa como elemento predominante. Por quê? Porque essa propaganda sempre visa a fazer com que nós consumamos aquele produto. Ou seja, se aparece uma propaganda, eu tenho função apelativa. Outro caso também que não precisa ser simplesmente um elemento de publicidade. Campanhas como doação de sangue. Ora, estão tentando fazer com que nós doemos sangue. Vejam, ali também vai predominar a função conativa ou apelativa. Além disso, outra característica essencial. Lembre-se, anotem isso. Uso de verbos no imperativo. Compre, doa, faça. Verbos no imperativo caracterizam de forma claríssima a função conativa ou apelativa da linguagem. Muito bem. Além dessa função da linguagem, temos a função fática. Olha lá, a função fática é a função que se centra no canal de comunicação. Temos dois canais de comunicação bem básicos. O ar, quando a gente fala, e a folha de papel, quando a gente escreve um texto. Para que serve a função fática? Para a manutenção desse canal de comunicação, a abertura desse canal de comunicação e o fechamento desse canal de comunicação. Então, como ele funciona? Por exemplo, se eu cumprimento alguém, eu abri o canal de comunicação entre mim e essa pessoa. Ou seja, ali a função fática começou a acontecer. Nós vamos conversando. A função fática se mantém. A gente se despede. A função fática terminou. Tá, Fábio? Mas enquanto a gente se comunica, é só a função fática? Não. A função fática é o contorno de tudo isso. Eu posso estar manifestando a minha opinião. Eu posso estar tentando convencer essa pessoa. Eu terei outras funções da linguagem presentes neste caso. Todavia, elas não existiriam se não houvesse o canal de comunicação. Algumas provas cobram da seguinte maneira. Afirmam que essa função serve para a verificação do canal de comunicação. O que é a verificação do canal de comunicação, pessoal? É testar o canal de comunicação. Quando eu digo, oi, eu estou verificando se alguém vai me cumprimentar. Ou se eu pergunto, tem alguém aí? Eu também estou testando. Ou até mesmo antes de um show, quando o Rode fala teste, teste, um, dois, três, testando. Isso é a abertura do canal de comunicação. Todos, sem perceber, estão se utilizando da função fática. Aí, na minha redação, essa eu não uso na minha redação. Claro que usa. Ora, o que é a introdução? Abertura do canal de comunicação. O que é o desenvolvimento? Manutenção desse canal de comunicação. E o que é a conclusão? É o fechamento desse canal. Ou seja, é inevitável. Essa função da linguagem está presente constantemente nos nossos processos comunicativos. Muito bem. Outra função da linguagem, penúltima, é a função metalinguística. Olha só, metalinguística. Vamos parar para pensar o seguinte. Vamos pegar uns exemplos que vocês estudam aí em casa. Por exemplo, ao ler Carlos Drummond de Andrade, quando vocês leem, por exemplo, Construção do Poema ou Procura da Poesia, observem que o Drummond está na própria poesia tratando da poesia. Eis que temos a poesia da poesia. A metapoesia. Quando vocês estão lendo A Hora da Estrela da Clarice Lispector, por exemplo, o narrador Rodrigo S.M. trata da sua própria narrativa. Temos ali a narrativa da narrativa, ou seja, a metanarrativa. Ora, o que é a função metalinguística? É aquela função da linguagem que se centra no código, ou seja, eu me utilizo do código para explicar o próprio código. Para ser mais claro, quando vocês vão no dicionário, eu pego o dicionário e olho lá um determinado verbete, o sentido de uma determinada palavra. Por exemplo, correção. Vocês vão ver o conceito, ato ou efeito de corrigir. Percebam o seguinte, correção é um termo que está escrito na língua portuguesa, no nosso código. E ato ou efeito de corrigir, que é a sua explicação, também está utilizando o mesmo código, a língua portuguesa. Ou seja, utilizamos o código para explicar o próprio código. Quando vocês estão numa conversa e o amigo de vocês fala alguma coisa e vocês não entendem o que exatamente ele quis dizer, o que vocês falam? Vocês falam, tá, mas tudo bem. O que você está querendo dizer com isso? Ora, logo depois o colega vai fazer o quê? Com outras palavras, dizer a mesma coisa que ele acabou de falar. Significa que aí o processo metalinguístico está acontecendo. Porque com o próprio código, a língua portuguesa, ele vai explicar algo que antes falou com a língua portuguesa. Percebam, então, que a metalinguagem é utilizada o tempo todo. Quando vocês explicam para alguém o sentido de uma palavra, quando vocês explicam para alguém algum conceito, tudo isso é uma metalinguagem. É muito comum nas provas eles colocarem como exemplo o dicionário. Conar, outras vezes, cabe também na própria propaganda. Houve já uma prova do Enem, a prova do Enem de 2011, que tinha, por exemplo, um texto do Conar, que é a Agência Reguladora da Propaganda. Observem que o Conar estava fazendo uma propaganda de si mesmo. E o Conar é uma agência reguladora de propaganda. Ou seja, ele fazia uma propaganda acerca da própria propaganda. eis que se manifesta de novo a metalinguagem. Aí, na minha redação, isso eu não uso. Claro que se utiliza da metalinguagem. No momento em que vocês devem explicar um determinado conceito ou o sentido de determinado termo, a metalinguagem está se manifestando. Ou seja, de novo, a gente vai usar a metalinguagem, a gente vai usar a função fática, a função referencial, a função conativa, a função emotiva, todas elas juntas. Eu tenho que cuidar na prova qual é a função da linguagem predominante. Vamos, então, a nossa última função da linguagem, que é a função poética. E percam as ilusões. Função poética não é só na poesia. Naturalmente, eu vou ter a função poética na poesia. Mas não é uma regra. Observem, há uma diferença essencial entre poesia e poema. Poesia é o conteúdo. Poema é a forma. Ora, se eu escrevo um poema e o seu conteúdo é uma receita de bolo, eu não tenho ali a função poética. Eu tenho ali a função referencial. Muitas narrativas apresentam poesia. Por exemplo, textos do João Guimarães Rosa são pura poesia. Ou seja, é poesia em prosa. Poesia é conteúdo. Poema é a forma. Separem bem isso. Significa, então, que eu posso ter a função poética em qualquer tipo de texto. Na minha dissertação, lá na hora de fazer a redação, eu também terei a função poética. Por quê? O que é a função poética, pessoal? É a função da linguagem que se centra na mensagem. E olha só, ela se preocupa com a forma de transmissão da mensagem. Como assim? Vamos parar primeiro para pensar na literatura. Ora, um dos temas mais recorrentes na literatura ocidental, há pelo menos 2.500 anos, é o amor. Quantos poetas e quantos narradores não falaram do amor? No entanto, nenhum tratou do amor da mesma forma. E até mesmo, se chegassem muito próximos a algo parecido, eles ainda assim não se expressavam da mesma maneira. Ou seja, a função poética aí está funcionando. Por quê? Porque cada um se expressa da sua forma. Vamos a um exemplo mais cotidiano nosso. Na hora de a gente fazer um simulado de redação, na hora de escrever uma redação em casa, na hora de fazer a redação do vestibular. Ora, não há milhares de outros candidatos e estudantes que estão fazendo aquele mesmo tema? Há. No entanto, nenhum deles vai escrever a mesma redação. Todavia, todos escreverão sobre o mesmo tema. O que está agindo aí? A função poética da linguagem. Por quê? Porque cada um utilizará a sua forma de manifestação, de ideias, de manifestação expressiva, para demonstrar o seu pensamento. Ou seja, a função poética serve para fazer com que um texto fique único, diferente de todos os demais. Pois bem, pessoal. Revisamos, então, funções da linguagem. Vimos o papel de cada uma delas. E encerramos aqui a nossa revisão. Completamos, então, a nossa décima segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem estudando, se desenvolvendo em língua portuguesa, praticando texto, exercitando com questões objetivas, utilizando o nosso material no aulalivre.net. E boa prova a todos vocês. Até uma próxima. Tchau. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. Aulalivre.net Seu portal de cursos grátis. Tchau. 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 Tchau.